Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo é de mil likes E eu vou tá trazendo aqui pra vocês, galera, essa atualização aqui do Magnet Simulator Você pode ver que tem ovo de meme aqui, ó, meme egg Mas pera aí, deixa eu comprar um ovo desse aqui Que o que eu tô comprando, galera? Que eu tô comprando, é que eu já comprei, eu acho que 5, foi 6? Foi daquele de tokens lá, o melhor de tokens Vamos ver aqui que eu peguei um cachorro, mano, esse cachorro é bom? É, não é tão bom não, galera É, não é tão bom não, compensa mais comprar de rebirte mesmo Porque um milhão e meio também não é tão caro É, eu já passei de bilhões, eu tô com um negócio aqui que é letra P Que que é P? É penta, alguma coisa, sei lá, eu acho que não, né? Depois trilhão era pra ser letra Q, não é? Tipo quadrilhões, quadrilhão, sei lá Era pra ser isso Galera, no vídeo de hoje o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar comprando a melhor ferramenta, o melhor imã que tem agora, beleza? Vou mostrar pra vocês, olha o precinho dele 6 bilhões, galera, eu achei que era muito difícil fazer 6 bilhões Mas você pode ver que eu já tô com 15 bilhões No começo parece ser difícil Entendeu? Mas não é tão difícil assim Ó, 6 bilhões E quando pegar essa ferramenta, olha só a diferença dela pra vocês terem noção Ó, 115 de range e 120 de multiplayer Multiplayer, sei lá É isso aqui que eu tô usando? Não É isso aqui, ó É isso aqui 105 desse range e 60 de multiplayer Olha a diferença, galera Fica vendo, ó Olha só É o dobro, mano, de ganho Entendeu? De multiplayer ali Pra vocês verem, ó É o dobro, velho Preciso comprar agora 6 bilhões? É caro? É caro, galera Mas eu vou comprar, mano Que, velho Nós temos que ficar forte e ricasso nesse jogo, né, galera? Tem que ficar muito forte e super rico nesse jogo Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu vou estar comprando logo Que já já eu tô mostrando todos os que eu espero vocês Que é esse negócio da energia também Ah, é mesmo, galera, ó Tem como fazer Shine, que é pet brilhante Nossa, velho Ó, esse tom verde aqui Tá vendo que tá verde? É que dá pra fazer Shine já E vocês podem ver, galera Que tem uns novos pets Que são pets heróis Eu tenho um Flash Eu tenho um Batman Tá vendo? Eu tenho esse Capitão América Eu tenho o Thor ali, ó Agora esse outro aqui Não sei qual que é Não sei qual que é aquele ali Mas pode que esse ovo aqui, ó Olha só o tamanho dele aqui, velho É um ovo com uma capa Dourada, amarela, sei lá E esse ovo custa 6 milhões e meio 6 milhões e meio Eu vou comprar vários dele Mas tipo, vários, 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 galera Que o cara tá fazendo vários pets Daquele Shine ali depois Entendeu? Vai ser um vídeo só específico para isso Então o vídeo com certeza Vai tá saindo amanhã, no domingo Beleza? Se nada acontecer, ok? Porque tem vezes, galera Que eu falo Vai sair amanhã Aí acontece alguma coisa Falta energia ou internet Pronto, e aí? Como é que fica? Fica vocês aí esperando? Então é que tem isso, né? Vamos tá comprando aqui, galera O melhor que tem, ó Pronto, comprei aqui, ó O melhor imã aqui do Magnet Magnet Simulator Sei lá como que se chama esse nome Magnete Magnete, velho Que magnete Coloca imã, meu filho Coloca imã Ah, já tá ali já, galera Aqui, ó E olha só esse imã, mano Olha só esse imã Que imã apelão Não, não, não É muita apelação Peraí, deixa eu pegar outra asa, galera Eu acho que essa asa aqui não tá combinando muito, não, hein Tem mochila da Galáxia ali também, né Olha, tem uma mochila da Galáxia aqui Que combina Ixi, eu já tenho tudo Pra que eu vim fazer aqui na loja É só chegar aqui e equipar, ó Tenho todas já Da Galáxia, ó Vamos ver Ó, o bom da Galáxia, galera Que combina, tá vendo, ó Acho que vou usar essa da Galáxia, hein Mas é feia É pequena Sei lá, mano Tem umas aqui que é gigantesca, ó Uma asa pra voar Ah, vou usar essa vermelha, ó Ficou daorinha É, ficou bacana Deu pra combinar Galera, eu vou mostrar pra vocês também as novas áreas, véi Só áreas top Olha só essa aqui Vamos lá, qual que eu tava mostrando pra vocês As novas áreas Você pode ver que tem essa aqui que é de 125 Rebirth Você pode ver que tem essa outra aqui, galera Que é de 250 Rebirth Então vamos nessa aqui de 250 Que é a melhor que tem E olha só quanto que eu tô pegando, galera A cada moeda 15 milhões Olha só, 15 milhões e na outra eu tô pegando quanto? 15 milhões e na outra eu não sei quanto é que eu tô pegando na outra moedinha Tem outra moedinha que eu tô pegando menos Não, tô pegando mais Uma dá 15 milhões e na outra 19 milhões Quase 20 milhões Uma moeda, véi Nossa, me lembro que eu tinha que se matar pra pegar Mano, eu tinha que se matar demais, galera Sério Mano, os negócios do simulador é isso O que é que você faz? Você pega quando você fica upado no jogo Tudo fica mais fácil O que você se matava pra pegar, você pega fácil agora Olha, 6 bilhões, véi Pra me pegar 2 bilhões eu chorava Chorava Mano, tem que se... Ficar muito tempo jogando mesmo Agora eu chego aqui, ó Tô passeando tranquilamente Já faço 2 bilhões fácil Fico só passeando aqui de boa, tá vendo? Só coletando aqui, ó Só coletando tranquilamente Bom que o range dele é maior que do outro Então ele coleta de mais longe, tá vendo? Eu nem preciso chegar tão perto das moedas Eu só passo assim, ó Meio que de lado, tá vendo? Eu passo assim meio longe, ó Aí coleta dos dois lados já, ó Tá bem, galera? Agora vamos lá vender e ver quanto é que vai dar Vocês podem ver que dá, ó 6.3p Não sei o que é que significa p Se você sabe, comenta aí, beleza? Comenta aí, véi Me dá essa informação Vamos lá, ó Deixa eu vir aqui 26p Que bagaça é p Eu só sei que é melhor que trilhão Eu só sei que é melhor que trilhão É melhor? Claro que é 1.3 bilhões, galera, ó Nossa, véi Nossa, cara Não, não Não, não, não E como eu falei pra vocês nesse vídeo Que era o mesmo que eu ia ter que fazer É, comprar o melhorinho Eu já comprei o melhor imã Então é melhor fazer o seguinte, né, galera Esse vídeo eu vou ficar só mostrando aqui o poder desse imã E sei lá O próximo vídeo que vai ser amanhã Que eu venho aqui E compre vários ovos desses aqui Tipo, vários Comprar vários, vários, vários E transformar todos eles em shiny Todos eles em brilhante Entendeu? Transformar todos eles, galera Em pets brilhantes E eu quero ver Mano Se esse pet normal tá pelão assim Imagina isso, brilhante, véi Nossa Deve ficar muito épico Deve ficar muito épico Galera Vocês tão vendo aí Quantos rebates eu estou Tá vendo aí Quantos de money eu estou Tá vendo aí Quantos de coin eu estou Vocês tão vendo aqui Quantos de coin eu estou Vocês tão vendo aqui Nesse lugar de gelo Eu coleto, ó Cada moeda Dá 2 milhões e pouquinho Após o vídeo de amanhã Vou fazer o shiny ali, né Shiny Aí coloca a shiny Vocês vão ver só, mano A apelação Sério A apelação que vai ficar Não sei mais ou menos como é que é Nesse Esse meu irmão já fez pet shiny Ele já fez pet shiny Não sei se aumenta o dobro Ou não Mas dá um aumento bacana Deixa eu ver aqui, galera É, galera Tipo, não aumenta o dobro Mas chega a aumentar ali uns 40% Pelo que eu vi aqui no pet do meu irmão É mais ou menos isso Uns 40% Entendeu? Porque vamos supor O pet tem 2.100 de De coin collect aqui, né Coin boss aqui pra coletar 2.100 Aí Depois que ele coloca a shiny Vai pra 3.100 Então aumentou no caso ali 50%, né Porque 100% no caso Seria os 2.100 É Então basicamente foi isso Vamos lá Deixa eu estar colocando mais moeda aqui Por que que eu estou no lugar desse aqui, mano? Vamos lá, galera Aqui no lugar é bom, véi Lá eu fico se matando Lá pra farmar Aqui eu farmo rapidão, ó Enquanto eu estava pegando 2 milhões por moeda Aqui é 15 milhões 19 milhões E olha só Que estrago, véi Que estrago Não, 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 não Isso não é normal, não, galera Compartilha o vídeo Que isso não é normal Sério Compartilha o vídeo Que isso aqui não é normal, não, véi Não tá sendo normal, não Tô bagação sem dó Sem dó Sem dó Vamos lá Coleta, coleta, coleta Coleta tudo, rapaz Coleta tudo E olha só, galera Olha o farm Olha o farm Olha o farm Se tá louco Comenta aí Quantos tokens vocês estão Se é milhões Se é mil Se é bilhões Comenta aí Quantos tokens vocês têm Beleza? Comenta aí Que eu quero saber Como é que tá a evolução aí, galera Então comenta aí, beleza? Que eu preciso saber Porque pra mim tem uma base Porque assim Eu quero gravar coisas Que vem surpreender vocês Eu quero gravar coisas épicas Entendeu? Dentro do jogo Não adianta eu gravar uma coisa Que todo mundo já tem Eu tenho certeza, galera Que esse imã aqui Eu acho que são poucos De vocês que tem ele Entendeu? Por isso que eu tô já gravando Esse vídeo aqui, mano Porque eu tenho certeza Que vocês vão assistir Vão deixar o like Vão comentar Vão recomendar o vídeo aí Pra galera aí Vão tá compartilhando Entendeu? Então por isso que eu quero saber aí Como é que vocês estão Se já zerou tudo Se vocês já chegaram 250 rebits Já desbloqueou Essa nova área aqui Entendeu? E é isso aí, galera Então vamos lá Deixa eu tá farmando Bastante aqui Aproveitar A farmar bastante mesmo Pra quando tiver Outra atualização Porque essa aqui, galera Eu tive que coletar Nesses tokens aí Se eu já tivesse Ele já antes Na mesma hora Que eu tivesse Essa atualização Eu teria comprado E gravado já E por falta disso aí Eu tive que se matar Então eu já vou deixar Muito, mais muito Mais muito dinheiro Mesmo aqui Mais muito, muito Muito dinheiro mesmo, galera É Muito dinheiro não No caso é muitos tokens Muitos, muitos tokens mesmo Quero vender muito dinheiro E pegar muito token Entendeu? Pra quando tiver Alguma próxima atualização Eu tenho tokens aí Pra comprar já De primeiro E já gravar Entendeu? Pra postar logo, mano Tipo Lançou agora Daqui duas horas O vídeo tem que estar postado Porque é mais ou menos isso, galera Pra renderizar E tudo aqui Dá um pouquinho de trabalho, mano Sério Dá um pouquinho de trabalho É, galera Vamos lá agora vender 20 bilhões 20 bilhões Vamos vender E ver quanto é que dá 45p 45p Eu sou pé Pé de chulé Então é isso aí, galera Deixa seu like Inscreva aqui no canal Não se esquece, mano Ajuda esse canal A chegar em 400 mil inscritos Compartilha com aquele seu amigo Com a sua família Compartilha com eles, galera Ajuda, sim Esse canal A chegar em 400 mil 400 mil é um método Que eu acho muito top mesmo Eu quero chegar o mais rápido possível Então dá essa força, beleza? É nóis Tamo junto E falooou! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau